Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje um vídeo aí, um CV9 Que tomou um pau Do meu clã Amigons BR É o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui O ataque do Gé que entrou Arregaçando no Amigons, moleque Foi lá participar de uma guerra com a gente E fez bonito, entrou Num CV9 ali Ele também CV9, entrou Num CV9 pra arregaçar, moleque E aí ele levou dois Golems e doze Bruxas, moleque Doze bruxas, é muita bruxa, né mano E aí ele levou alguns magos também por trás Pra poder dar uma aliviada Ali e pegar algumas coisas também quando Precisa, então a estratégia foi dele Foi a seguinte, ele soltou ali ó Os golems na frente E aí ele jogou por trás Alguns magos e mais as bruxas Os heróis também na sequência E aí sai aquele Aquele lava round E as bruxas mais a rainha Acabam dando porrada nele Pra destruir ele Rapidamente Olha lá, as bruxas todas focaram nele E aí ele cai rapidamente Nesse lava round E aí é na sequência pegando as defesas E mirando o centro da vila O medo ali é das bruxas rodarem, né E não entrarem naquela meiuca lá Onde estão as duas bestas Estão também no centro da vila Ele solta lá no meio Bem no meio da vila Uma fúria pra poder Dar uma acelerada nos esqueletos Quando eles saírem das Das bruxas Quando as bruxas invocarem ele Já correrem E destruírem todas as As bestas Que já foram pro saco Realmente vocês já viram aí O meio da vila já foi pro saco E agora é questão de tempo Pra limpar essa parte de baixo Esse V Que ficou embaixo E meter um 100% Numa vila dessa daí, ó Que desse jeito aí Foi humilhada, né moleque Foi destruída, né mano Muito top esse ataque Muito show de bola Eu curto bastante Você tá ligado aí Você já percebeu Que essas bruxas Vão ter um perigo Vão correr um perigo nessa atualização Vão ser aí Atrapalhadas Digamos assim Ela não vai ser nerfada Não vai ser diminuindo O poder dela Porém Vão atrapalhar ela Com questão das armadilhas As armadilhas Não vão ser mais É Abertas, né Ativadas Pelos esqueletos Somente pelas próprias bruxas E aí você pode se dar mal Porque você pode perder bruxas E perde Quantidade De esqueletos Beleza? Então é isso daí Esse foi o ataque Muito top do Gé Várias bruxas sobraram Muito show de bola Se inscreve no canal Deixe o seu like É nóis Fui Tchau 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 Tchau